Este mundo minha gente, todos tem uma paixão Uns gosta de carro novo, caminhonete e caminhão O meu sistema é bruto, já gosto de um buruxucro Pra andar nesse mundão Vou fazer uma viagem, conhecer o barretão Vou no longo de um burro, vou traiado de pião Na garupa capoteira, na cabeceira um pacão Passaram o pente fino, uma orelha aquilina Como manda tradição Nós chegamos em Barreto, a cidade até parou Entramos pela avenida, encontramos o locutor E pegou o microfone, pra turma apresentou É, os calvois de Medeiros, 100% muladeiro Em Minas já negorou Nós...